Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa na próxima semana a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. A partir deste ano, professores das redes pública e privada passam a integrar o público-alvo da campanha. A campanha de vacinação contra a doença este ano vai de 17 de abril a 26 de maio. O Ministério da Saúde espera imunizar mais de 54 milhões de pessoas, quase 5 milhões a mais que em 2016. E a meta é atingir 90% do público-alvo. A grande novidade é a inclusão dos professores da rede pública e privada nos grupos que devem tomar a vacina. O governo espera vacinar 2 milhões e 300 mil docentes. Pelo fato de que eles têm contato com dezenas de alunos diariamente e estão mais expostos também a essa contaminação. O governo adquiriu 6 milhões de doses a mais da vacina que em 2016, um investimento de quase 865 milhões de reais. Elas vão ser distribuídas às unidades de saúde de todo o país. Com isso, o Ministério quer reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia associadas à gripe e em até 75% o número de mortes por complicações da doença. Nós esperamos que com a cobertura rápida da população, nós evitemos o número de casos e, consequentemente, o número de óbitos que é proporcional. Então, eu peço à população que o mais rápido possível se mobilize para tomar a vacina. O dia D é o dia 13 de maio, quando nós faremos, então, uma grande mobilização para ver se completamos a cobertura, já que a campanha termina logo na semana seguinte. A vacina contra a gripe é produzida com os tipos da doença autorizados pela Organização Mundial da Saúde. É que há vários vírus causadores da gripe e a cada ano é feita uma pesquisa sobre os que mais circularam no Hemisfério Sul e que devem ser incluídos na vacina no ano seguinte. Por isso, é importante que o público-alvo tome a vacina, mesmo que já tenha se imunizado em anos anteriores. Além dos professores, devem tomar a vacina contra a gripe idosos, trabalhadores de saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas transplantadas ou com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Também devem ser vacinadas as crianças entre seis meses e cinco anos. Se não é vacinado, corre o risco de alguma doença, alguma coisa, então é muito importante a vacinação. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terá uma série de novidades. Uma delas é a possibilidade de os candidatos surdos ou com deficiência auditiva fazerem a prova na língua brasileira de sinais. No mundo do Israel é assim. As mãos rompem o silêncio, falam, fazem a comunicação de quem não ouve, mas vê, sente e se emociona. Quem vê Israel hoje na cadeira de uma universidade, concentrado na aula, não imagina o quanto ele teve que batalhar para chegar até ali. Minha vida escolar foi difícil, eu me esforcei muito, eu sempre gostei de estudar, eu era sozinha, eu ficava em casa sozinha, estudando o dia inteiro sozinha, tentando entender matemática, português, eu fazia pesquisas para conseguir aprender e desenvolver. Então, assim, português era o mais difícil, às vezes eu ficava até nervoso, como é que organizar as palavras, como eu fazia. Com Agnes não foi diferente. Também surda, ela enfrentou barreiras para entrar na Universidade de Brasília. Em 2014, fez o exame nacional do ensino médio, mas teve muita dificuldade para responder às questões da prova. Foi difícil fazer a prova do Enem, porque eu não entendia muita coisa do que estava escrito lá. Vocabulários, algumas palavras específicas que estavam na prova. O texto era meio complicado, a redação, uma clareza maior, foi difícil. Diferente dos ouvintes, a primeira língua dos surdos é a língua brasileira de sinais e não português. Por isso, a mudança que o Enem traz este ano, mostrando as questões da prova em videolibras, vai tornar o acesso à universidade mais justo. Os candidatos terão um tradutor na sala para tirar dúvidas sobre o vocabulário e vão contar com uma hora a mais para fazer o exame. O professor de Libras, Messias, comemora a mudança. Messias foi o primeiro professor substituto de língua brasileira de sinais na Universidade de Brasília e participou das discussões para incluir Libras no Enem. Esse ano nós alcançamos êxito e conseguimos a prova em Libras, né? Então, junto com o intérprete, o surdo vai ter o intérprete e a prova em Libras, porque o intérprete também significa acessibilidade naquele momento de prova. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva. Mais de 2 milhões se declaram surdos. Para a presidente do INEP, instituição responsável pelo Enem, a novidade no exame deste ano atende a uma demanda desse público. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo Libras. O que eu quero do futuro é que os surdos possam entrar na universidade, que eles tenham oportunidade igual estou tendo, que eles se esforcem e que eles estejam na universidade, que eles alcancem o sucesso. E as inscrições para o Enem começam no dia 8 de maio. As provas estão marcadas para o mês de novembro. O edital com as regras do exame está na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais na internet. E nós vamos voltar a conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está na sede da Polícia Rodoviária Federal. Ela tem informações sobre a Operação Semana Santa nas estradas brasileiras. Olá, Gabriela, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, uma boa tarde, uma boa tarde a todos mais uma vez. É isso mesmo, a operação começou hoje e vai até domingo. Serão quatro dias de operação em que os policiais rodoviários federais vão intensificar a fiscalização nos trechos com o maior número de acidentes e crimes. A Operação Semana Santa vai contar com mais de 2 mil viaturas, 928 motocicletas, além de 2.714 aparelhos de etilômetros, mais conhecidos como o bafômetro. A PRF vai reforçar a fiscalização de infrações como excesso de velocidade, ultrapassagem forçada ou proibida, além de conferir se os motoristas estão usando cinto de segurança, capacete e dispositivos adequados para transportar as crianças, como as cadeirinhas. O objetivo é diminuir o número de acidentes e assegurar a tranquilidade do motorista, a segurança no trânsito para o motorista que vai trafegar nas rodovias federais nesse feriadão. Em 2016, a PRF registrou uma redução de 18% nos índices de óbito e 44% nos índices de acidente grave em relação ao mesmo período de 2015. Roberto? Está certo, Gabriela. Obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho